Olá companheiros que me seguem aqui no YouTube, a partir do dia 30 de março, sem ser essa segunda-feira a próxima, eu estarei inaugurando o meu primeiro curso online e ao vivo, sobre um tema que mal tenho condição de explicar nos seminários, nos cursos e até da minha própria oficina aqui em Balneário Camboriú, porque é um tema mais longo, serão 8 horas aula, aonde nós trataremos sobre a montagem de programas de treinamento, ou seja, a periodização de treinamento com sobrecarga, o número do curso é montando programas de treinamento com competência, a partir do dia 30, as aulas serão segunda e quarta-feira, com um total de 8 aulas, a partir das 7h30, o conteúdo também ficará gravado para quem não puder acompanhar as aulas ao vivo, conexão direto com as inscrições no link aqui embaixo, um abraço a todos vocês e nos vemos lá.